Eu vou acercando e vou armando o plan Só compensando se acertar o curso O que é que esteja de ser caminando em Sofoto? Tudo bom O que é que são estes? Um... 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 Que entusiasmo Que entusiasmo Que entusiasmo Que entusiasmo Deim, deim, deim Dois dois Deixar de ter adoro Deim, deim Deim Esse chaperizinho